Olha lá, todo o elenco no palco, porque agora eu quero ver grindeiro! Bom dia, pessoas! Tipa de gostosa! Mentira, gostava das pessoas pra começar, cara! Ai, gente, eu tô tão emocionada de estar aqui apresentando o especial dessa menina Que gira, que pula, que mexe pra cá, mexe pra lá, roda o pescoço, pá! Menina, é só um tiro! Se der um tiro na Natasha, não pega! Chama o MN! Chama quem? Se tiver Samuel aí na porta, a gente já arrasa! Então, vamos lá, quero pedir o aplauso de vocês pra todo o elenco dessa noite, do especial da Natasha! Aplausos! Álvia Cagones, Prieta Arras, Marta Lamu, Michele Top, Gisela Kupovic, Yasmin Carraro, Brunessa Lopes, Giovanna Mu, Vitória Viper, Striper Ela E ela, a dona do especial, Natasha Mu! Aplausos! Será que ela tá pelada? Quando ela demora pra aparecer que ela tá... Ah, eu queria também pedir aqui, vem aqui essa menina que participou do primeiro show, Raquel e Mu! Uuuuh! Vocês sabem o que é beleza, meu amor! Quando a Raquel entrar, quando a Raquel entrar, que era muito inscrito! Ei, Raquel! Olha lá! Vem aqui, Raquel! Vamos mostrar pra vocês! Olha aqui, gente! Vocês sabem o que que é isso? É África, gente! É o jogo de sete erros! O sete tá tudo desse lado! Vamos lá, falar um oi bem rápido de essas meninas! Olha! Agradecer, dar um chá, mandar um beijo! Gostosa! Gente, obrigada! Parabéns! Parabéns, Tassinha! Boa noite, gente! Uau! Acha, gente! Palabéns, né? Gente, obrigada! Obrigado é sempre pelaigmata! É né? Gente, espera um pouquinho. Hoje eu quero uma salva de palmas pra ela, que é um especial da Natasha Amor. Para quem agradecer, você é especial. Mas, se você tá dando especial é porque você tá fazendo sucesso. Assim como que Deus te abençoe muito e você cria essa barreira de sucesso. Não queria não pisar em ninguém. Cria o seu espaço, que ninguém vai tomar seu espaço. Agora a palavra é escritora, meu amor. Alegria, meu amor. Agradecer a Planet mais uma vez, a régua. Agradecer a alma praxa, arrasou. Beijo. Eu também queria agradecer o pessoal da Planet, a Liza, a Giza, a Raphne, aquele DJ gracinha. DJ do solteiro, afirma. Vai, sai daqui. E mais uma salva de palmas pra essa menina. Na taça, com a dona do especial da noite. Falar uma espalha fria. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Pra fazer o meu melhor. Obrigado aos meus amigos que vêm. A Liza, o Prão, a tranquilidade. Ao Divo, que tá fazendo um trabalho incrível. Sei que eu vou ficar falando de novo. Obrigado de verdade. A todos os meus amigos. Noiva, eu te amo! Ai, gente, é isso. Semana que vem, dia 27 do 9, teremos o especial de Fernanda... Aquele gostoso! Eu tô sentindo aqui. É o quê? É o quê? Para, gente. Dia 27 do 9, especial de Fernanda Bete convidados. Dia 27 do 10, o Miss Majestic, onde a casa recebe grandes espetáculos, os mais belos transformistas de São Paulo. E do dia 9 do 10, o especial de Michelle Drag. Então, venham prestigiar todos esses shows. A Planete tá aqui pra vocês. E é isso, gente. Aplausos a todas. E vamos curtir até de manhã. Eu quero sair daqui louca. Beijo! Beijo!